Olá, seja bem-vindo a mais um Alterosa Comunidade. Nós continuamos na estrada. Hoje nós estamos em Nova Serrana, mais precisamente no bairro Planalto. E nós viemos conhecer um artista. Ele não é daqui, mas há muitos anos está em Nova Serrana. A sugestão chegou e a gente veio conferir. Salão do Maurício. Não dá para você ver não, mas tem uma placa aqui. Mas Salão de Beleza Artista? Ué, estranho. É porque, na verdade, ele é um cara que faz muitas coisas. E uma das atividades dele também é cortar cabelo. Vamos lá conhecer o Maurício. A decoração do salão já entrega. Olha que maravilha. Essa é outra atividade do Maurício. Está aqui, ó. A gente vai até interromper. E aí? Tudo bem? Joia. Creio eu que você é o Maurício. Isso, sou eu mesmo. E esse aqui é o cliente, é o? Lucas. Lucas. E aí, Maurício, tudo bem? Tudo. Tudo joia? Joia. Ô, Lucas, antes de conversar com o Maurício, sabia que ele tinha essa outra atividade aí? Sabia. Ah, já conhecia. Conhecido, hein? Cliente antigo. Ele está conhecido bem. É bem conhecido? Conhecido. Corta bem cabelo? Corta demais. Pinta bem? Pinto. Bom pintor? A melhor coisa que eu faço, você vê, que trabalha bem e perfeito. É melhor barbeiro ou melhor pintor? Os dois. Os dois. Então, ó, tá bom o negócio, hein, Maurício? É, graças a Deus. Há muitos anos já nessa luta, hein? É. Cortando cabelo e pintando quadros? É, cortando cabelo, pintando quadros, fazendo fachada, tudo. Já há 22 anos que eu trabalho. De 22 anos? Isso. Você faz de tudo em pouco, então? Faço, graças a Deus. Você vê? Corta cabelo. Recordo. Barba. Faço tudo. Masculino, no seu caso aqui, né? Masculino, trabalho com maquiagem. Trabalhei com maquiagem de mulher, fazendo, arrumar noivo. Já fez maquiagem também? Já. É, já fiz maquiagem pra festa de baile. Baile, assim, esse tipo de bruxaria, né? De bruxa. Ah, tá. Festa fantasia. É, festa fantasia. Uma maquiagem mais trabalhada, mais artística, diríamos. Artística, faz referida no rosto da pessoa. Pinta quadros. Pinta o quadro. Fachada de loja. Fachada de loja. Letreiro. Letreiro. Já foi tatuador. Tatuador também? Uhum. Meu Deus do céu, é muita história pra contar, hein? É, bastante. O povo de casa deve estar curioso. Ah, tá. Vamos saber um pouquinho de cada uma dessas profissões aí? Vamos, mãe. Vamos lá, então termina de cortar, porque senão vai ter que ficar esperando. Maurício Sebastião, 50 anos, hoje morando em Nova Serrana, no bairro Planalto, mas na verdade não é natural de Nova Serrana, né Maurício? Sou da cidade de Abaeté. Abaeté? Opa, Abaeté tá acompanhando a alterosa comunidade, o pessoal lá sempre participa conosco. Tem quantos anos que tá aqui em Nova Serrana? Dez anos. Dez anos. Escolheu Nova Serrana por quê? Trabalho? É, na realidade foi trabalho, né? E eu pensei que quando eu vim de lá pra cá, eu ia pra Divinópolis. Aí tinha uma colega minha que falou assim, ah, vem pra cá, que tem mais serviço. Que a cidade de Abaeté é um pouco mais pacata, né? Assim, pra essa área. Aí eu vim pra cá, mas a minha família, aí gostei daqui, foi aparecendo serviço, pintura, esse negócio, aí continuei ficando aqui. Você trabalhou com pinturas, Maurício? Não. Não? Não. Eu comecei a pintar, eu tinha 17 anos de idade. Aí nas escolas, quando eu era menino, eu pintava, desenhava minhas professoras, sabe? Aí elas ficavam admiráveis com o meu desenho. E eu, pra mim, até hoje eu não aprendi a pintar ainda, eu acho. Sabe? Eu fico procurando. Ele é tímido e modesto, né? Ele falou pra mim, ó, eu tenho receio de falar, eu sou tímido. Eu tô vendo que você é muito modesto. Não, mas é verdade mesmo. É, a maioria das pessoas fala assim, não, Maurício, você é bobo, porque a pintura é ótima. Porque você é autodidata. Sou autodidata. Então eu... Não fez nenhum curso, nada, aprendeu sozinho, então? De sozinho. É por isso que eu procuro mais e mais aperfeiçoar, sabe? Pra mim, tanto, todo tanto que eu procuro aperfeiçoar ainda tá faltando um pouco. Aí eu fico pesquisando, assim, eu pesquiso na internet, a forma que eles mexem com o pincel, da forma que eles começam o quadro. Aí eu vou criando, mas eu não copio o trabalho deles, mas simplesmente eu faço, copio... Servo a técnica. Servo a técnica deles. Que, na realidade, eu não tenho uma escola, assim, pra mim fazer uma faculdade de arte, essas coisas. Mas, então, eu perdi meu pai, eu tinha 11 anos de idade, todo mundo achou que eu ia me tornar outras pessoas, tipo, sabe, né? Aí eu falei assim, não, aí eu vou... posso até decepcionar muita gente, eles acharam que eu vou. Aí eu comecei a aprender a fazer coisas, sabe? Eu faço, além disso, eu sou formado em mestre de obra. É, mas eu trabalhei muito tempo em mestre de obra, mas larguei. Você trabalhou na construção civil, já pegou, já virou muita maceira, já? Vixe, demais. E já fiz o... já tirei leite, trabalhei em fazenda, capinei mandiocal, trabalhei em carvoeira, tirando forno, estreio. Então... E sempre fez as duas coisas? De repente, ah, tava lá trabalhando de pedreiro e em outro momento tava lá pintando os seus quadros? Sempre, sempre eu tava pintando quadros, sempre tava desenhando no papel mesmo, principalmente quando eu trabalhava na roça que dormia lá. Eu levava um bloco de papel pra me desenhar e ficava quase a noite inteira desenhando. Sempre gostei, sabe? E na escola era no lápis, as suas primeiras artes, né? Diríamos que era no lápis desenhando as professoras. Já tinha essa facilidade, você tinha esse dom, então? Tinha. É, na maioria das vezes as pessoas falam. Não adianta, um cara como eu, por exemplo, se eu pegar, se você me pedir pra fazer um quadrado, se for numa régua, vai ficar daquele jeito. Mas quem tem o dom e tem a maneira de pegar no lápis, tem a facilidade de... Não sei como é que é a sua técnica, né? Creio eu que visualiza aquilo na mente e colocar num papel é diferente. É, no meu caso aqui, eu pego uma tela em branca, né? Aí eu faço... Tipo essa aqui, essa aqui. Você começou a fazer hoje, inclusive, né? Foi. Essa de trabalho aqui você tem. Aí eu demorei na faixa de 20 minutos fazer isso. 20 minutos pra deixar desse jeito aqui? Isso. Ah, mas é assim, por exemplo, dentro de duas horas mais ou menos eu terminei, eu terminei todo. Em duas horas você faz um quadro semelhante a um desses aqui que a gente tá mostrando aqui? É, desse jeito aí. Em duas horas eu faço o quadro desse jeito aí, todos formados. Vai saindo instantânea em minha cabeça, tudo que vai colocando no quadro aí parece que já tá desenhado na minha cabeça. Sem olhar... Não é aquela história de você olhar uma fotografia, não, quero fazer igual isso. É coisa que você tá criando. Não, eu faço vários estilos de pintura, né? É arte moderna, aquarela, eu gosto muito de fazer paisagem. A moderna, pra gente entender, moderna já são formas mais geométricas, esse tipo de coisa, né? É, é arte, a gente fala obstrado, né? Aí eu faço muito, mas só quando as pessoas me impedem, sabe? Igual tem uns quadros que já foi, alguns quadros meus já foi pra fora do país, sabe? Foi pra Alemanha, foi pro Portugal, é... que eu vendi, vendi barato pras pessoas, mas as pessoas já vendiam um preço bem alto. Já tem o quadro meu vendido a 8 mil reais. 8 mil reais é um preço considerável em se tratando de arte, é um preço bom. É, foi. Eu até gostei, né? Mas não é o que você ganhou, né? Você vendeu pra essa pessoa bem mais barata. Por 150 reais. Então, o valor médio que você vende um quadro desse, 150 reais? 150 reais. Quem tá em casa agora deve tá assim, de boca aberta, né? Porque a qualidade do seu trabalho a gente tá vendo, não tem nem o que falar, né? A gente tá vendo aqui, tá sentindo. É barato. Todo mundo fala que é barato, né? Mas sim, eu gosto de pintar. Vamos fazer uma pequena pausa e eu volto já já pra mostrar um pouco mais da arte do Maurício Sebastião. A gente tá vendo aqui, né?